Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 13 de setembro. Em mais uma etapa de interiorização, cerca de 200 venezuelanos foram transferidos para a cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar sobre esse assunto ao vivo com o repórter Ney Pereira. Oi Ney, boa tarde pra você. Boa tarde Renata, boa tarde a todos. Olha Renata, esse é o segundo grupo de imigrantes venezuelanos que chega ao Rio Grande do Sul. O primeiro de 125 pessoas foi transferido na semana passada para a cidade de Esteio, que também fica na região metropolitana de Porto Alegre. Já Canoas está preparada para receber esse segundo grupo. Eles vão ficar abrigados em três prédios alugados pela Agência das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur. O governo federal também está liberando um milhão de reais para auxiliar esses venezuelanos, o que corresponde a cerca de 400 reais por pessoas. O dinheiro vem do fundo de calamidades, o fundo de situações de calamidades do Ministério do Desenvolvimento Social. A alimentação vai ficar por conta das forças armadas. Antes de embarcar para Canoas, os imigrantes venezuelanos receberam vacina, passaram por exames médicos e foram regularizados no Brasil com emissão de CPF e carteira de trabalho. A subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil conversou com a gente para falar sobre esse processo de acolhimento dos imigrantes venezuelanos. Vamos ouvir o que ela disse. Toda a rede de assistência social do município, bem como a rede de saúde, está mobilizada. Então, eles vão começar a participar de cursos para inserção no mercado de trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego também vai começar o cadastro deles para a empregabilidade. Então, eles vão receber toda a assistência social e de saúde para se entregarem à nossa economia. Boa Vista é uma cidade onde a gente não tem todas as oportunidades, é uma única cidade no Brasil. Então, a interiorização, ela distribui esses imigrantes para uma melhor inserção na economia e também para diminuir a pressão pelos serviços em Boa Vista. Termina amanhã a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Onze estados atingiram a meta do Ministério da Saúde de vacinar pelo menos 95% do público-alvo para as duas vacinas. Até agora, 72% dos municípios do país cumpriram a meta. Mesmo com o fim da campanha, os postos de saúde vão aplicar as doses. Nós levantamos várias hipóteses sobre a não cobertura completa da meta de vacinação. Dentre elas, o início da campanha, as salas estavam muito cheias, tinham grandes filas, porque a procura foi até muito grande. E muitas vezes, alguns pais podem ter desistido de buscar a vacina naquela fase inicial. Apesar de que fizemos dois dias D para poder conseguir aumentar essa cobertura e foram dias muito exitosos. Nas últimas semanas, nós percebemos um declínio dessa procura. Então, aqueles pais que não conseguiram naquela época, muitas vezes, uma hipótese é que eles tenham desistido. Mas a gente lembra que ainda há tempo, eles podem vir às unidades e continuar vacinando. Outra hipótese que nós levantamos são aquelas crianças que já tinham, dentro do seu cartão habitual, já tinham feito as doses dentro da rotina e acharam que não deveriam fazer as doses da campanha, que são doses de reforço. Existe também, ocorrendo em nível nacional e mundial, alguns movimentos antivacina, o que é muito preocupante quanto à saúde pública. E aí, tem um apelo nosso que a gente preconize que as pessoas continuem mantendo seus cartões em dia e que façam essa adesão aos períodos de campanha. E por falar em vacinação, um recado também para crianças e adolescentes. O Ministério da Saúde está convocando quem tem de 9 a 14 anos para se proteger contra o HPV, vírus que pode causar vários tipos de câncer. É só procurar um posto de saúde. A vacina é de graça e para que a imunização funcione, é preciso tomar duas doses. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão no nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí em 619-9359-5084. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.